Música Salve galera do Glass Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai fazer aqui uma invasão de vengança, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade Beleza? Então vamos lá, se bora Chegando aqui na base, a gente já se depara já logo com a moto Muito boa, vou pegar aqui já, 5 galões de gasolina, sensacional, tá? Vou colocar esses galões para cá Mano, já valeu a pena, já 5 galões de gasolina e 20 garrafas aí Beleza? Muito bom, já vou sair com a moto com combustível cheio Deixa eu ver se ficou um pouco mais para trás aqui Beleza, mais uma garrafinha, mas não pode estar deixando para trás Vou colocar essas coisas para cá Beleza, deixa isso aqui assim por enquanto Vamos levar a moto lá para frente, que eu vou estourar lá na frente Antes disso, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nessa Opa Essa caminhonete aqui Não, não tem, beleza? Os melhores baús vão estar lá em cima, tá, galera? Essas partes aqui de baixo que eu não vou abrir não Tem nada de interessante para cá Deixa eu só ver para onde que eu vou entrar aqui, tá? Vou colocar a moto um pouco mais lá para frente Não tem para onde eu entrar aqui Acho que é só lá na frente mesmo, ó Aqui, ó Isso, vou entrar por aqui mesmo Só que esses espinhos aqui vão me acertar, hein, cara? Não tem problema não, ó Perfeito Daqui que já vem na contenção Vou misturar o C4 aqui, tá, galera? Aí, perfeito Vou passar por aqui Vamos misturar outro C4 nesta parte aqui, ó E agora vai vir a zumbizada tudo, tá, galera? A gente fez um bug aqui, tá? Os zumbis, eles não conseguem vir para cá, ó Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar eles para cá, ó Fica vendo Eles vão querer entrar aqui, né? Aí eu vou e entro para cá E fico encostado nesta parede aqui, ó Eles vão querer vir para cá Fica vendo Eles travaram ali, ó Tá bom Deixa eles ali Deixa eu atrair todos para cá Para o Dark matar eles, ó Beleza O Dark vai fazer a eliminação dos zumbis aqui rapidamente Certo Agora vamos pegar os bals aqui de dentro, mano Muito bom Opa Beleza Opa Ah, garoto Já logo mais caro Muito bom Já valeu a pena já o C4 Que a gente já gastou, tá? Opa E já veio mais zumbi Deixa eu fazer a eliminação deles ali Rapidamente Certo Nem precisei estar usando a arma ali O Dark já fez a eliminação de todos Bem rápido Ardei aqui o baú Uhul, moleque Coisa aqui que eu vou deixar para trás Já tem uma roupa novinha aqui da Swat, tá? Várias Colocar essas coisas para cá Deixa eu ver Vem esse Sky para cá também Perfeito, tá galera? Abre esses baús aqui para ver se tem algo interessante A gente não colocou nada na moto, né? Vou colocar algumas coisas aqui na moto então Opa Perfeito Enchemos a moto ali Vamos voltar Acho que vamos ver O que tem nesse baú aqui, né? Beleza Nem tem muita coisa, mano Vamos ver aqui essas outras Não tem nada de interessante não Então não vou nem levar O que tem lá embaixo Lá é só parafuso Coisas que não é tão interessante, tá galera? Então essa daí foi a invasão Vamos levar essas cordas aqui Tá bom? Esse machado aqui também Deixa para trás Mas não tem nada que eu posso estar querendo trocar por ele Tá, galera? Então tamo junto Se chegou no canal através desse vídeo A gente já se inscreva Lá tem outros cômodos Tem um cômodo vazio aqui E lá embaixo tem outros baús Porém Não tem nada de interessante nesses baús aí Beleza, galera? Então tamo junto Um grande abraço E fui!